Olá meninas, tudo bem? Voltei, né? Mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam bem, né? Eu tô bem, graças a Deus, né? E o vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês os meus recebidos, que eu acabei de receber dos correios, de umas comprinhas que eu fiz pelo site, que se chama Wish. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse site, tá? Caso vocês queiram ir lá conhecer, é muito bom, os preços são ótimos. E chegaram as três comprinhas que eu fiz, né? E eu vou abrir agora com vocês, que vão ficar difícil com a mão. Foi esse coraçãozinho aqui, tá vendo? Que ele é pra quando a gente vai lavar os pincéis. Eu seguro aqui assim, tá vendo que aqui tem um buraquinho. Aí eu boto a mão aqui com o pincel, ó. Eu passo aqui com sabão e ele vai limpando o pincel. Então, a utilidade dela é essa. Eu achei bem interessante e resolvi comprar aí em forma de coração. Olha que bonitinho. Então, essa é a primeira comprinha que chegou, né? Antes de eu mostrar a segunda comprinha do site pra vocês, eu vou pedir pra vocês dar um joinha nesse meu vídeo. E quem não tá inscrito e tá aqui pela primeira vez, que se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades, né? E vamos dar um joinha nesse meu vídeo. Minha segunda aquisição, deixa eu abrir aqui, foi esse microfonezinho aqui pra GoPro. Porque muitas vezes eu quero gravar externamente com a GoPro e o sono ficava bom. Então, eu comprei esse fonezinho aqui, tá vendo? Microfone. Que eu ataco ele aqui. Aqui assim. E saio falando por aí com mais tranquilidade, né? E com a certeza que vocês vão escutar bem o meu áudio, daquilo que eu estou falando. Então, eu vou colocar na descrição o site e os preços das coisas que eu paguei. São muito bons, realmente, os preços. Vamos a terceira. Terceira comprinha. Terceira comprinha foi pincéis que eu comprei. Depois eu vou testar esses pincéis, pra ver se é bom, né? São batrotas. Tem todos os pincéis. Deixa eu abrir um. É um dos pincéis. Bom, a cerda do pincel é gostosa, é macia. Eu penso que vai funcionar, né? Tem uma boa resistência. É muito macia, sembra ser muito boa. Tá vendo? Quando a gente faz assim, não sai, não solta. Eu penso que é muito bom, ó. Esse pincel, ó. Que vai dar certo. Vou fazer minhas maquiagens com ele, pra vocês verem depois. Então, veio um jogo completo de pincéis. Deixa eu mostrar todos pra vocês. Ó, veio pequenininho. Pra fazer, tipo, contorno. Dos outros. De todas as mesuras, tá vendo? E eu paguei muito pouco nesses pincéis. E rosinha, adorei a cor, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Pra fazer os contornos. Sombras. Muito bom. Eu vou testar depois, fazendo a maquiagem com ele. Aparentemente, a qualidade é muito boa, né? Mas, eu vou fazer a maquiagem. Ver se funciona bem aqui com vocês. E vocês vão ver junto comigo. O resultado, né? Dessas cerdas aqui. Com o produto. Como vai ser. E é isso, meninas. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais de vocês. Pra ajudar a crescer o canal. E dar o joinha, tá? E vai na descrição. Pra ver o site que eu comprei. E os preços. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.